Ai meu deus, um mandrake, um mandrake, um mandrake, mata ele, mata ele, boa, droppou aqui ó, boneco de macumba aqui ó, macumba Salve galera, aqui quem fala sou eu, oi, e hoje pessoal tamo aqui com mais um episódio do Burro no tampa, nós E hoje eu vou falar que eu sou burro novamente Porque eu sou muito anta mesmo, certo? E eu também fiz várias coisas aqui Como vocês já podem perceber, tem um baú de diamante ali atrás, né? Então, é, eu fiz bastante coisa Ó, primeiramente, eu fiz um... Um negócio de lava infinita e de água infinita, certo? Pra gente não precisar ficar descendo e subindo E peguei iron pra caraca Meu, muito iron Certo A minha jetpack acabou Que beleza E também agora, hoje, eu já descobri o porquê Que não tava funcionando o meu distillery Porque Meu, eu vou mostrar pra vocês, vocês me falaram Vocês me falaram, eu sei, eu fui uma anta Que aqui Tá precisando de três jarro Eu tinha colocado um jarro, olha aí, ó Um jarro, aí não dá, né, Ui Porque tem três jarro aqui Como que eu vou fazer esses três jarro com um aqui Foi uma questão de burrice com força A minha, né, mas Enfim, vamos lá, vamos pegar aqui os jarro Eu não lembro onde estão os jarros Ahn Eu acho que, peraí Minha jet, minha backpack, minhas backpack Eu peguei madeira também, pra caramba Aqui, ó, vamos lá Aí, ó, viu? 64, 64, mais isso aqui pra mim fazer Esses potinhos aqui, sabe Enfim, vamos deixar fervendo aqui Eu acho que eu vou fazer uma fornalha de iron Sabe, porque essa fornalha aqui não tá com nada Na verdade, eu acho que eu vou fazer uma Fornalha de diamante É porque fornalha de diamante é muito boa, meu Eu vou fazer fornalha de diamante, isso mesmo Eu vou precisar só de... De ouro antes Certo? É... Onde tá meus ouro? Vamos ver Tá aqui Aqui 11 ouro Acho que dá pra fazer a fornalha Meus ouro tá acabando Eu vou ter que minerar mais Certo? Mas eu vou fazer uma query, na verdade Uma query Que é essa daqui Ela é muito da hora Mas porém vai precisar de muita coisa Muito ouro, muito diamante Muito... Certo? Enfim, vamos lá É... Precisamos da fornalha E de iron Primeiramente aqui Pra fazer a de iron Ok Fornalha de iron pronta Resolveram o bug Como eu disse, lembra? Ahn... Aqui a gente faz a de ouro E a de diamante Não vai precisar de vidro E eu não peguei vidro Então Por enquanto vai ficar a de ouro mesmo Peraí, deixa eu juntar os ouros aqui Pronto, tenho 6 ouros Cabando meus ouros Já era, tu Não dá pra fazer quase nada mais de bruxaria Porque bruxaria precisa de ouro Pra caraca também Ahn... Enfim, vamos colocar o que pra ferver aqui? Vamos colocar... Hum... O jarro, o jarro, o jarro Caraca, eu tô... Esquecidão É que é difícil, gente É tanta coisa aqui no mod Que você fica perdido Não tem jeito Vamos lá, jarrinho Aí Agora tá bem mais rápido, né? Do que a outra fornalha Credo, a outra fornalha Ninguém merece Hum... E agora nós Pro... Pro... Prodemos Isso aí É isso aí, Wee Podemos fazer aqui Encher o nosso caldeirão Ai, caraca Nossa, mano Peraí Não, não posso acabar com o negócio infinito Peraí A gente tira um Pronto Tem que tirar devagar Senão não fica mais infinito Quer ver? Eu vou tirar dali do mesmo lugar que eu tirei, ó Viu? Isso é pra quem não sabe, na verdade Muita gente sabe desse negócio infinito Pronto 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 E já era Tá cheio o nosso caldeirão Como que faz pra ele ferver? A gente coloca uma madeira ali Certo Cadê madeira? Madeirinha Uhul Caramba Cadê você? Tá aqui Aí a gente coloca fogo nela Mas eu acho que tem que tá um bloco pra baixo Ou seja Vai eu aqui embaixo, né Porque... Porque... É assim mesmo a vida Quer dizer o que... Ai Peraí Aqui que pega a pedra Ai, ai, ai Ai Agora a gente volta Porque eu tô sem... Ai, vou morrer de ar Pronto Vou morrer de ar Vou morrer de ar Você tá bem, ui Vou morrer sem ar Falei errado Hum... Agora a gente tira a água aqui E... Quebra essa madeira com a mão mesmo Fazer o quê? Tô com preguiça de pegar o machado Aí a gente quebra a pedrinha ali Certo? Agora é só nós tampar aqui o negócio Pra nós não cair Porque se cair já era fatal Morreu Enfim Aqui Pega madeira Que eu não quero gastar mais madeira à toa Coloca ali Aí a gente taca fogo Que vai funcionar O... O negócio, né Vai funcionar tudo Eu preciso... Cadê o meu isqueiro? Não tem isqueiro também? O que eu tenho? Eu não tenho nada Eu tenho flint Ah não Tem isqueiro sim Ah bom Eu... Ixi, meu Se eu não tivesse querido ia ficar bravo Aí, ó Aí o caldeirão começa a ferver aqui, ó Tão vendo? Ele está fervendo E ele não ferve com lava embaixo Aqui, ó As bolinhas Muito louco, mano Eu sou... Não, ó, ó É falar que não tá ficando da hora Aqui o nosso negócio de bucharia Tá, vocês sabem que tá Hum... Agora já ferveu aqui Enquanto eu falei Que nem uma mula ali Não paro de falar Eu vou colocar aqui o nosso jarrinho E... Funcionando O nosso distillery Parará Eu sou um gênio Só que não Eu preciso fazer mais upgrade Nisso aqui, meu Tá com pouco Era pra tá muito isso aqui Tipo, eu quero deixar uns Dez mil Assim, tem como deixar bastante Esse distillery demora Pelo jeito, né Eu tenho que fazer mais Woven desse daqui Pra nós fazer um monte de coisa Ahn... Query speed Isso aqui é pra upgradear Né? A query A query é muito legal Porém, ó Vai precisar de muita coisa Iron é de boa Team também Tipo, vamos fazer umas rodinhas aqui Só pra nós ter uma ideia Certo? Pra fazer a rodinha A gente vai precisar de team Cadê o team? O team tá aqui Então, tipo, nós tem muito team Então tá suave nisso Tá muito sossegado Aí a gente vai precisar de iron Pra fazer aqui em volta, ó E eu fiz errado Porque eu sou muito burro, mano Na moral, é muito fácil fazer isso Pronto Aí fizemos iron gear E assim vai, entendeu? Aí, ó Já fizemos iron gear Aí depois eu vou fazer de ouro Que eu não vou fazer agora Vou pegar mais minério, né? Aí, ó Pronto Tem uma slime ball E três desse E um tear of godness É o que eu queria Muito bom Agora vamos fazer o quê? O shalk Que é o nosso giz Certo? Cadê o shalk? Aqui Pampamp Não vai precisar de gypsum Que, meu Deus Como faz esse kicktime? Ok O kicktime é facinho de fazer Só precisa de woofer Não sei o quê Aí a gente coloca aqui No destilher Mano, eu tô ficando muito engenheiro Sério Na moral Tô ficando op O-san Né? Que nem fala os Quem assiste anime Sabe o que é o-san Hum Cadê minhas clay? Gente É crucial Mas eu deixei minhas clay lá embaixo Deixei um monte de coisa lá embaixo Mas agora é definitivo Eu vou esvaziar tudo aqui Vou pegar tudo que tem lá embaixo Pra mim não ficar precisando descer mais Certo? Porque é muito chato ficar descendo Hum Deixa eu guardar as coisas aqui na minha back Não Que back pack? Eu vou guardar no baú Por que tem um baú desse tamanho? Se não for pra guardar nele A back pack é pra deixar vazia Pra nós trazer as outras coisas Eu e em Vamos deixar tudo aqui Eu não tô nem aí Depois nós só olha aqui nele E tipo Usa as coisas assim Sabe? Tipo Preciso de tal coisa Pega É mais ou menos isso aí Vocês entenderam né? Hum A gente vem aqui Guarda isso aqui também Meu Isso aqui eu não vou guardar no baú Essa roma E nem essas seeds Isso vai ficar comigo Sério É uma coisa muito sagrada pra mim Pra muita pessoa Não tem nem necessidade Mas pra mim é uma coisa sagrada E agora a gente vem aqui E se mata na lava Uh Tá pegando o fo... Nem deixou eu terminar de cantar Bom gente Voltei aqui Minha casa tá quase totalmente destruída né? Eu abri uns buracos aqui pra ficar mais claro Mas ela tava tudo destruída É... Como se eu travar tudo no meu PC E eu sei lá o que aconteceu Por que tem tudo isso aqui? Eu não sei Sério Minha casa eu tô perdido né? O povo entra aqui Eu sei lá o que pode acontecer Enfim Deixa eu pegar tudo aqui Até o nosso distillery Porque vai que o pig rouba né? Pronto Pegamos até os flint Vamos guardar aqui nossa backpack O que? Vamos guardar tudo aqui ó Só a cama que eu vou deixar aqui Porque aí caso eu precise descer eu me mato Não, não, não Guarda só isso aqui Ai cabeça de zombie Eu acho que dá pra colocar lá no altar Pra upgradear ele Nossa Upgradear Esse é o tal do ito Guarda as coisas E pronto E leva o baú É lógico né Você não vai deixar um baú de ouro aqui Porque o ouro tá em falta E o rooper Agora não é preciso da ranch Ei ranch querida Onde tá nossa ranch? Eu não lembro Nossa ranch sumiu Eu faço outra Não tem problema Cadê aqui? Pronto Aí a gente vai precisar da gente Cadê a crafting table? Pera não A ranch tem que tá por aqui Ranch Enfim Vamos fazer crafting table Então vamos fazer tudo mesmo Entendeu? Porque aqui nós é os esquecidos do planeta Tem gente que tá brava comigo Porque eu esqueço das coisas Mas gente Eu sou humano Eu é Eu esqueço mesmo É normal Vai falar que vocês não esquecem Não esquece Você tá mentindo Para Para de mentir Eu sei que todo mundo esquece na vida Pronto Guardamos aqui as coisas Agora pega ranch Ranch Ah tira tudo Tirei Tirei Oh não tem como tirar o Eu estava querendo tirar Uma fornalha Clarence Você tá bem mesmo Deixa eu ver Deixa eu pensar numa coisa Como que eu vou subir Se é minha gente Pega E eu tenho pouca madeira Eu deixei no baú Agora ferrou Meu Deus O que que eu vou fazer? Não posso subir só com isso aqui Vou colocar essas 27 aqui E ver no que vai dar Eu não sei Tomara que dê Pelo menos uns 10 aqui de cá Porque senão não dá Mas eu acho que dá bastante sim Pelo que eu tô vendo Ela já tá no 5 Então tá de boa Pronto gente Tá aqui já no 10 Eu vou pegar essas madeiras E levar Já tá bom isso aqui Pra ela né Pra nossa jetpack Vamos levar aqui nosso generator E quebrar nossa iron furnace Que né Não vamos deixar não Por questão de precaução Certo Agora não vai quebrar aqui Como não vai sair Ela não vai sair por ali Ela também vai sair por aqui Não vai Sai por aqui Meu Deus Tem um blaze ali Tem um blaze Uou Pera 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 Voa 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 Nossa Que que ele tacou de efeito em mim Eu não sei que efeito que era Mas enfim A gente não pode parar agora Temos que subir que nem doido Ai Sobe o i Pra base Pra base Meu Deus Pera Vamos pegar impulso E E E E Ai conseguimos Boa Uou Complicado isso aqui gente Sério Vamos lá agora guardar as coisas aqui Guardar não Isso aqui não guarda Isso aqui não vai colocar No chão Né Porque nossa base vai ser no ar Agora mesmo Porque isso aqui é nosso estilo Tem gente falando pra ser subterrâneo Não Subterrâneo é muito fácil de achar Né Aqui é mais difícil da pessoa chegar Como eu disse Assim como é difícil pra mim É difícil pros outros Tipo Desde inimigos Entre aspas Porque somos amigos Tá Antes que as pessoas pensem em alguma coisa Inimigo é modo de falar Né Que é da outra aliança E É melhor sim Eu acho melhor sim E vai ser assim Entendeu Nossa Sentir o drama agora né O cara É o Que manda E eu me deparo com uma coisa Não Tinha Clay Agora que eu percebi Mas enfim Eu vou Pegar Clay lá embaixo Gente Sério Aqui embaixo tem um riozinho É bem fácil de achar Clay Eu não vou ficar indo lá E mostrando pra vocês Eu pegando Clay E voltando Porque vocês sabem que tem Clay Em qualquer riozinho Então Já eu volto Pronto gente Voltei aqui Eu estou com Sim Eu peguei Clay Pra caraca Eu vou fazer tudo de jarro E esses jarro Eu vou ferver tudo já Pra ficar tudo pronto Isso Isso aí mesmo Tá certinho 64 jarro Vem mais 8 jarro Cada Clay é um jarro Acho pelo jeito Que eu vi Acho que é isso né Porque eu tinha Ó Um pack 8 Tá um pack 8 aqui Acho que é isso mesmo Pera aí Deixa eu agora ferver os vasinhos E agora tamo feliz Né Pra fazer o Diamond Furnace Deixa eu ver Furnace A gente vai precisar de Vidro Então é só 4 vidrinhos Né Bem fácil até A gente só ferver areia Que tem ali embaixo Ali Só que minha Pera aí Eu vou aumentar aqui Meu campo de visão Aqui já dá pra vocês verem Eu acho Só espera carregar E é perigoso meu PC Travar E até é bom gente Eu gravar aqui em cima Nas alturas Porque dá menos lag Sabia Sim Dá menos lag Agora a gente faz o que Coloca O jarro Aqui Pera Pera aí Pera aí Shalk Vem aqui ver o Shalk Vamos lá Precisamos do Gypsum Então não vai precisar de Do full fame Esse full fame Viu Vai ser chatinho De fazer Uh Pera Full fame É com walk Então Vamos pegar as walk Que a gente tem aqui Na Pera Não tem no baú Eu acho né Sim É no baú Vamos deixar aqui no Witch's Woven Pra fazer as coisas Enquanto isso Nós vamos fazendo com o que a gente Tem Acho que tá na backpack O full É Tem quatro full fame Acho que já dá Acho que não vai precisar de mais não Né Eu acho Vamos ver Distillery Tá indo Tá sendo feito Vamos precisar de De dois Gypsum só Esse Giz Ele Dois é o suficiente Né Pra nós fazer esse daqui ó Pelo menos pra fazer esse daqui Nós vamos precisar de um Mandrake O Mandrake É um boneco de Voodoo Certo É um boneco de Voodoo mesmo Pra fazer ele Eu não lembro como faz Ah não 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 Sei sim Sei sim A gente vai precisar ó Dessa Seed Que eu acho que nós tem Porque nós pegamos todos de Witch's Cherry É Aí nós vai dropar Mandrake Entendeu Sim sim A gente tem mesmo Verdade Pera Eu consegui essa semente Com grama Certo Eu acho que se eu plantar ela Vai dropar isso aqui Eu não tenho muita certeza Mas vamos testar Pera Vamos lá Não custa nada né Aqui ó Mandrake Caraca Eu tô com medo Só tem uma Seed dela Eita Pega Cadê aqui nosso Nosso negocinho de plantar Tá no baú Nem vi Pera Vamos ver Tá aqui no baú Nosso negócio de plantar Vamos plantar só a Mandrake Certo Aqui ó A Mandrake Mandrake Seed vem aqui Bonito Vou fazer Bonne Mill Seco aqui mesmo Né Porque Vocês sabem o que quer dizer Tipo Seco Dois Ah Acho que é isso É isso mesmo É isso Vamos lá Vamos lá Quebrar E Ai meu Deus Um Mandrake Um Mandrake Um Mandrake Mata ele Mata ele Boa Dropou aqui ó Boneco de Macumba Aqui ó Macumba Conseguimos o Mandrake O boneco de Vudu Ai meu Deus Pelo menos conseguimos outra Seed Né E é assim Eu não sei porque da outra vez Eu quebrei Ah não Porque essa Seed também conseguiu de grama Verdade Eu achei que eu tinha quebrado É O Mandrake Mas não foi 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 grama Agora que eu tô lembrando Caraca Sim é tanta coisa na cabeça Pera Não tá vindo o que eu quero Ah sim Tá sim O Gypsum Aqui ó Temos dois Gypsum Agora vamos fazer o Shao Rapidão Certo E Pra finalizar de vez aqui Se você não deixou seu like Deixa Porque meu Na moral E esse episódio Tá Tamo progredindo Bastante E pra quem não sabe Esse mod é muito difícil de mexer Tipo É muita coisa Bruxaria pra lá E pra cá E é doidão mesmo Eu gosto Cadê o Gy e o outro Eu preciso da outra Do outro pozinho Bom Eu não tenho outro pozinho Então eu vou Pera Eu tenho que ter outro pozinho Não é possível Véi Ah eu vou usar essas Dark não sei o que mesmo Só pra fazer a sapling Vamos lá Fazer Fazer a sapling Você tá bem mesmo aí Não Pra fazer Pra fazer Esse negócio aqui O Woody Ash Não sei o que lá Beleza Ele e qualquer sapling serve Aí ó Tá de boa Já tá fazendo Já fizemos o Fufame Fufume Isso aí Fufume É até engraçado O Fufume Mas o bom é que a gente consegue Slime Ball também Fazendo esse daqui né Que Pelo Tipo É muito bom Certo Eu não vou usar esse Mais Fufume Aqui não Vou guardar esses Potinhos aqui Porque eles são muito Importantes na vida Do De um bruxo Certo Só conseguimos dois Vamos esperar aqui Essas seis Vamos esperar Boa vontade Desse Witch's Woven Pronto Está feito aqui Agora vamos correr Pra fazer o negócio Porque o bruxo Tá ficando longo Tô com medo De não dar tempo De upar E ai meu Deus do céu Corre contra o tempo O Tear of the Goodness Tá aqui E nossa pedra Gypsy não tá aqui E esse negócio Não é Tá perfeito O que tem de errado Não é na crafting table Normal Bom gente Se vocês souberem Qual que é Eu sinceramente Não sei Por que que não tá dando Era pra dar Sério Tá Ó Perfeito aqui Eu não sei Por que não tá dando Ó Gypsum Gypsum E ter Deu What the fuck Nossa mano Na moral Agora não é pra descrever Estão vendo aqui ó Essas aqui são letras de rituais Uhul Ai o giz gasta Quebra Quebra O giz gasta Gente Eu já tô fazendo merda Aqui ó Enfim Vamos Meu Eu vou fazer uma coisa louca Eu vou fazer O giz de ouro O giz de ouro É de invocação Ó De invocação De bruxo Mas antes a gente Precisa fazer um livro De mágica Mas O livro de mágica É só no próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Amo vocês Um abraço E tchau Foi E aí